Eu irei falar dos capítulos 327 até o 342 do mangá de Aoshi Sabadeu, o time do Fukuda foi vencendo e empatando seus jogos fazendo o time subir na tabela Eles chegaram na 9ª colocação e Fukuda reencontrou seu velho amigo chamado Morino, jogador da seleção do Japão Sajemen aparece e 7 anos atrás na semifinal entre o Amor e Seira vs Kokodokan se tornou o lendário no ensino médio Os craques de cada escola eram o Fukuda e o Saejima O Saejima diz que a sua carreira foi atrasada por nascer no Japão E ele era um atacante acima da média que virou profissional aos 18 anos e já nos 19 foi jogar na Europa Com seus 23 ele jogou na 3ª divisão do espanhol Ele também diz que nascer no Japão é uma má sorte E na Espanha as crianças não precisam pagar para jogar nos campos Clubes capazes de desenvolver talentos brigam para colocar as mãos nessas crianças E ao criar um jogador excelente esse custo de desenvolvimento se transforma em lucro para o próprio clube Lá na Europa um talento de uma criança não seria deixado de lado por questões financeiras Saejima usou o Amor e Seira de trampolim para sair do Japão Fukuda fala que cada vez que tem sucesso na Espanha a sua confiança aumenta E a próxima partida é contra o Barcelona depois Real Madrid e Atlético de Madrid Kuribayashi diz ao Aksu que Garola apenas ouviu ele dizer que queria jogar contra o Barcelona Kuribayashi conheceu Daymen durante a partida entre Sabadell e Barcelona E naquela época Kuribayashi se destacava entre as crianças O estrangeiro não poderia se juntar ao Barcelona antes de completar os seus 18 anos Como o pai dele trabalhava no Japão ele poderia ganhar permissão para entrar no time Logo após o Kuribayashi ter nascido seu pai se mudou para a Espanha e levou toda a família 5 anos depois O Kuribayashi se juntou ao time local e chamou a atenção do olheiro do Barcelona que lhe chamou para entrar no clube Naquela época Kuribayashi havia dito que mesmo gostando de futebol não sabia se continuará jogando quando for adulto Colocaram o Kuribayashi e o Daymen em times diferentes E o Kuribayashi ele rouba fácil a bola do Daymen E naquela época o Fukuda ele ensinou uma jogada ao Daymen e ficou impressionado com a inspiração dos olhos dele Kuribayashi era muito melhor do que ele E na Espanha as crianças que jogam bola são disputadas caso tenham talento O Kuribayashi ele ganhou 2 ingressos para ir no Camp Nou Aquilo não era um estágio, era uma catedral histórica Para estar lá percebeu que precisaria dedicar sua vida ao futebol A principal atração do Barcelona é o museu do clube O nome Barcelona atrai muita gente para o museu Fukuda havia ido jogar na Espanha para ter um estilo de jogo igual ao do Tic Tacá Fukuda marcou gol contra o Barcelona após o cruzamento do Garola O Barcelona então acabou empatando e virando o jogo Fukuda então vai bater a falta e empata o jogo com um golaço Kuribayashi e Daymen ficam admirados E o Daymen chama o Kuribayashi para jogar outra vez contra ele A maneira como ele protegia a bola era igualzinho o Fukuda lá no Barcelona O Kuribayashi ele não tocou nenhuma vez a bola e machucou seu pulso Após isso o trabalho de seu pai acabou e tiveram que voltar para o Japão Graças ao Daymen e Fukuda o Kuribayashi buscou melhorar E até o momento quando jogava no Japão o joelho do Fukuda incomodava O Servilha e a Roma queriam lhe contratar Contra o Real Madrid o Fukuda não jogou por causa do joelho E no jogo contra o Bilbao o Fukuda entrou aos 30 minutos do segundo tempo Sem ele o Sabadell não ganhava Fukuda também jogou contra seu amigo japonês chamado Morino Que era jogador do espanhol O Barcelona queria contratar o Fukuda O Sabadell evitou o rebaixamento Fukuda é visto como herói pela torcida e ele joga o último jogo Ele também levou uma falta dura e caiu em cima da própria perna esquerda E teve uma lesão grave no joelho e chora armagamente Nessa temporada ele jogou só 3 jogos após se passarem 2 anos do jogo contra o Barça No Paraguai ele se machucou de novo e o seu time reincendiou seu contrato Ele resolveu desistir do futebol Hana se culpa por não ter conseguido ajudar o Fukuda E fala que achou que esse sonho não fosse acontecer Pois se apaixonou pelo Aoi e queria cuidar dele no Japão Mas que precisa seguir em frente O Aoi fica sem saber o que dizer Garola ligou para o Fukuda para avisar que vai deixar o Kuribayashi jogar no primeiro jogo contra o Barcelona Aoi fala ao Fukuda que sabe o que aconteceu com ele na Espanha E ele responde dizendo que está imitando as coisas boas dos times europeus no Xperion O Aoi vai e fala então que quer virar jogador profissional no Xperion E quando for forte ou suficiente ele quer ir também para a Europa Fukuda fala que está de acordo e Aoi deve mostrar as costas para o Japão Apenas olhe para frente pensando naqueles que virão depois de você Depois de lutar bastante volte ao Japão e serei treinador do Xperion Enquanto isso na Espanha vemos Yuri Garola meio campista do Barcelona Se o time B do Barça for bem eles terão mais chances de serem profissionais Shai Ejima é o treinador do Barcelona sub-18 E chega em fevereiro e o Xperion sub-18 viaja até o Qatar Aoi ele fica tremendo de medo do avião A Sari diz que sonha em jogar no Premier League no país de origem do seu pai Os clubes favoritos a ganhar esse torneio são Barcelona, Real Madrid, Bayern, Santos, Milan, Arsenal, Benfica E os times asiáticos são subestimados nas competições O Real Madrid tem o número 11 a Bayern e atacante de 18 anos Que virou profissional e joga no time B do Real Madrid e na seleção espanhola sub-22 Sefina Lera de 16 anos é lateral direito do Real Madrid E é titular das categorias de base da Espanha na qual participou Reines Cremi, goleiro de 17 anos do Bayern Jogou na seleção sub-18 da Alemanha E ele tem 2 metros e defende muito bem Edwin, camisa 10 do Santos, é atacante e tem 16 anos Ele é criativo e usa sua técnica a seu favor Ele é conhecido como Fantasma Frank Furt tem 2 laterais direitos bons HGP e QGP são irmãos gêmeos habilidosos Do Barcelona temos o camisa 10, Demian Kent Que é um argentino que derrotou Curibayashi quando criança na Espanha E que aprendeu as jogadas do Fukuda só observando ele jogar Para a mídia somente Curibayashi é bom na Ásia O Qatar é um pequeno país do Oriente Médio Grandes edifícios históricos estão lado a lado com uma metrópole tecnológica E é um país rico O verão é bastante quente E de novembro a abril o clima é agradável O idioma oficial do Qatar é o árabe Mas como sempre recebe turistas e eles falam o inglês também O time da Xperion treinou arduamente para vencer o Barcelona Aoi acaba se encontrando com Demian Kent Ele ignora a Oi e vai embora para dar entrevista Demian diz que com 8 anos entrou na base do Barcelona E ele é um argentino No Barcelona várias câmeras monitoram o campo de cima E todos os jogadores da base do Barcelona conseguiram sobreviver ao lado comercial do futebol Demian só jogará no segundo tempo nas partidas de fases de grupos É um acordo entre Demian e o time principal do Barça para que ele não se machuque O Demian quando viu o Aoi é como se ele estivesse olhando vazio E ele não reconheceu seu valor igual o Kuribayashi, Kitano Ren e Triponi fizeram O amigo do Fukuda se aposentou aos 25 anos e ele estudou bastante durante 10 anos para virar treinador Ele pergunta se Fukuda tem licença S para permitir treinar equipes profissionais e a seleção Fukuda responde que tem E o amigo dele diz que é para jogar fora pois é um lixo Ele diz que o Barça vai humilhar o Xperion Terminando assim esses capítulos O que vocês acharam desses capítulos? Comenta tudo aqui embaixo nos comentários, beleza? Se você gostou do vídeo deixe o seu like Se inscreva no canal e ative o sininho para perder nenhum vídeo, beleza? Então um abraço forte e até o próximo vídeo Fui!